E a nossa equipe foi acompanhar de perto como a ajuda do Brasil Carinhoso mudou a vida de uma família que mora em um assentamento em Goiás. Além da complementação na renda, a saúde das crianças também recebe atenção especial. Lindonesa Barbosa vive em um assentamento em Padre Bernardo, município localizado a 190 quilômetros de Goiânia. Ela mora com um marido e dois filhos e já recebe o Bolsa Família há oito anos. Em julho, a trabalhadora rural percebeu que na conta em que recebe o benefício havia quase R$ 100 a mais. Eu fiquei tão feliz que não senti o chão na hora que eu recebi o dinheiro, que eu peguei o dinheiro, eu não acreditei. A complementação de renda para beneficiários do Bolsa Família com filhos de até seis anos vem do programa Brasil Carinhoso, lançado em maio pelo governo federal. O aumento permitiu à dona Lindonesa garantir conforto e uma vida mais saudável para os filhos. Eu compro alguma coisinha para casa, um brinquedinho para o menino e um leite, né, pão. Todo mundo feliz, graças a Deus, né. Tem grunquês de manhã cedo e eles levantam cedinho, de seis anos. Tem um leitinho na geladeira para tomar, né, tem um biscoitinho, né. Esse dinheiro é para isso, é para eles se alimentarem. A mãe contou também que as crianças receberam no Poço de Saúde vitamina A e ferro, uma garantia contra doenças como a anemia. Por aqui, dá para ver que a saúde da família vai muito bem. Com tanta felicidade, dá até para sonhar mais um pouquinho. O próximo sonho, quem sabe, eu estou querendo ver se eu reformo a minha casinha, né. Vou juntar o dinheirinho, né, um pouquinho daqui e vamos juntando até quando der para poder fazer a reforma, né. Com fé em Deus. Legenda Adriana Zanotto